E vamos para mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. É gente, após o acontecido de Eliezer dar em cima de Lina e Jessy Lane, Douglas e Scooby ali conversaram com Lina. E Douglas disse que Lina não deve se arrepender de nada que fez, porque estava com vontade. E Scooby discordou e disse que ela fez merda e deve se arrepender sim. Lina, ela questionou Scooby o que foi que ela fez. Scooby disse que Lina estava se esfregando com Eliezer, que estava com sua amiga Natália, que Eliezer está ficando com Natália. Lina se esfregando, Scooby falou sim, é minha opinião. Lina disse que não viu nada demais, que só fez dançar com Eliezer. E Douglas falou, eu também não vi nada demais. Mas Scooby falou, teve sim, vocês estavam se esfregando. Isso está errado. Se Eliezer está ficando com Natália, sua amiga, você tem que se respeitar. E aí, gente, o que você acha? Você está do lado de quem nessa conversa aí, nessa pegação, pega ou não pega? Você está do lado de quem? De Lina? Ou do lado de Scooby ali que defendeu ali, né? Natália, deixe a opinião de vocês no comentário. Até a próxima notícia. Tchau. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.